Claro que existem vários espaços a visitar na loja Oxã em Famalicão, mas no caso de estar com pouco tempo e não lhe dar jeito a visitar o interior da loja, o que pode fazer é fazer as suas compras, aliás, online e depois pedir para fazer o levantamento nesta zona drive. É muito fácil e em menos de 3 horas depois de fazer a sua encomenda é possível dirigir-se aqui e alguém virá trazer-lhe as suas compras comodamente para que num dia que esteja mais apressado não tenha que ir dentro da loja, procurar produto a produto. É no fundo um elemento facilitador este elemento drive da loja Oxã em Famalicão. É mais uma das comodidades que lhe mostramos neste pequeno roteiro que estamos a fazer de várias reportagens no âmbito da celebração dos 26 anos da loja Oxã em Famalicão, celebrados este domingo 13 de novembro.